Olá, companheiros, agora sim, boa noite, começando mais um Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV, tivemos um programinha técnico, recomeçando então o nosso programa aqui, compartilhe o nosso link 24 horas, compartilhe o nosso programa que está na playlist do canal e contribua com a gente, mandando seu superchat, seu supersticker e sendo membro assinante do canal aqui na Causa Operária TV. Bom, é isso, começando o nosso Zona do Agrião, estou aqui com o companheiro Edson Dorta, que já está na chamada. Está por aí, Edson? Ah, agora sim. Eu acho que a gente está com um probleminha. Ah, agora... Edson está por aí? Está me ouvindo? Pelo jeito, não, né? Produção, se quiser voltar aqui, a gente pode ir passando as fotos, enquanto o Edson se ajeita ali, acho que ele está com um problema de conexão. Bom, é o seguinte, para a gente começar o nosso programa, enquanto nós nos ajeitamos aí por conta desses problemas técnicos, vamos passar aqui as fotos do ato de ontem, aí está. Bateria zumbi dos Palmares lá em São Paulo, vocês vêm aí, não ao golpe militar, aí já no antigo DOPS, aí em Barcelona, aí eu não me lembro onde é, aí em Santa Catarina, em Florianópolis. Pode ir passando, produção. São Paulo novamente. Piauí, Rio de Janeiro, Brasília. Aí, pessoal, aí nós estamos fazendo as faixas para o ato, preparação para o ato, aí no Rio de Janeiro também, pessoal preparando as faixas para o ato, uma visão aí da faixa de São Paulo. Ainda a passeata de São Paulo. É isso aí, companheiros. Aí está o pessoal de São Paulo. Aí novamente Rio de Janeiro, se não me engano. Isso mesmo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a passeata. É isso aí. Bom, produção, nós temos aí também um pequeno vídeo, né, do ato aqui em São Paulo. Eu queria, se você tiver o vídeo, pode passar o vídeo aqui do ato em São Paulo, para o pessoal ter uma ideia de como foi aí a nossa passeata. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei se está estável aí, se está me ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Tinha dado uma parada, mas agora está voltando. Só você. Então, o ato de São Paulo foi marcado pela iniciativa única e exclusiva do Partido da Causa Operária, que chamou aqui a esquerda, conversando com várias organizações aí, né? Conversando com várias organizações da esquerda, até com a direção do PT, etc., para que reagisse a essa situação que foi imposta aí pelo governo passista do Bolsonaro, que conseguiu, por meio da justiça, comemorar o incomemorável, né? Que é as mortes, a tortura, o exílio, né? A pressão a organizações populares que apresentou 21 anos de golpe militar no Brasil. E aí, nós conseguimos, a partir da campanha que foi feita, mobilizar pessoas em vários estados, né? Para realizar esse ato. E em São Paulo, especificamente, nós chegamos aí a agrupar mais de 300 pessoas, né? Não vão do MASP. Foi uma ação para mostrar que a rua tem que ser da esquerda dos trabalhadores e não da direita, né? A paulista, que tantas manifestações já mostraram durante o período histórico aí das lutas populares, dos movimentos sindicais, a gente realizou um ato em frente ao MASP, com intervenções de várias companheiras, companheiras, inclusive, do PT, de várias localidades, né? Teve companheiras do PT, da Zona Leste, da Zona Sul, Norte, uma companheira, acho que, se eu não me engano, de Brasilândia. Teve companheiras do interior, militantes do PCO. Eu vi também, consegui ver, já que o nosso programa é esportivo, né? Consegui ver na manifestação companheiras com camisa de times de futebol, né? Vi do Corinthians, do Internacional. Não esteve presente em outros, como teve em outros momentos, por exemplo, a democracia corintiana, mas teve companheiros... companheiros aí vestidos de camisas de time. Tinha um companheiro também com a camisa do Madureira, que é uma camisa parecida com a bandeira de Cuba, né? E a gente encerrou o ato ali no MASP e saímos em passeata pela Paulista, descendo a consolação até o antigo DOPS, onde era o cemitério dos perseguidos políticos no Brasil, aqui em São Paulo, sob o comando do fascista, o delegado Freuri. Andamos uns cinco, seis quilômetros, e lá a gente encerrou o ato, que era um ato contra a ditadura de ontem e de hoje, com as intervenções do companheiro João Jorge, que é da direção da Juventude Revolucionária do PCO, a JR, Aliança da Juventude Revolucionária, o companheiro Antônio Carlos, né? Falando pela coordenação dos comitês de luta contra o golpe, que foram instrumentos importantes aí pela mobilização desse ato, e, por fim, o companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO, mostrando aí a necessidade da gente não sair das ruas, ainda mais nessa situação, mesmo com essa situação de pandemia, porque ficar em casa não vai resolver o problema do país. O povo precisa colocar, os trabalhadores precisam colocar em seu controle, né? A situação, porque esses genocidas estão aí para matar a população e manter aí a direita, destruindo os interesses e as reivindicações, as necessidades dos trabalhadores. Foi muito... o ato... até as 19 da noite. Muito bem feito. Eu acho que um marco aí na luta contra o golpismo à extrema-direita no país. Bom, para a gente encerrar esse assunto, queria que a produção passasse também. O Edson falou do pessoal que estava com camisa de time lá. Nós tivemos companheiros de algumas torcidas se manifestando, não exatamente no nosso ato, mas se manifestando também ontem, né? Contra a ditadura. Aí estava a companheira do Palestra Sinistro, que é um dos coletivos de esquerda aí do Palmeiras, junto com a nossa companheira de Nelson, que é palmeirense. Aí o pessoal colocou Ditadura Nunca Mais, Fora Bolsonaro, também foi uma atitude aí em conjunto da Porcomunas com a Palestra Sinistro. Essa é a passarela arrancada heróica de 1942, Edson. Que fica lá perto do Palestra Itália. Eu acho que eram só essas fotos, né? As torcidas se manifestaram aí de um jeito ou de outro, né? Só para a gente registrar aqui. Bom, Edson, se você não tem mais comentários, vamos então passar para o nosso... Eu queria só fazer um comentário. Pode falar, pode falar. Um comentário aí que companheiros que foram no ato, eles sentiram que o jogo teve WO. Não sei se você está sabendo. A direita, que fez tanta algazarra durante o fato aí de querer comemorar, eles não foram fazer nada, né? Então, e... Principalmente na Paulista. Em 2019, a gente teve um enfrentamento ali na frente do MASP. Dessa vez, não tinha nenhum direitista. Todo mundo que passava pela Paulista apoiava o ato, né? E... Era raro você ver alguém defender o Bolsonaro durante a manifestação. eu não sei se teve em outros lugares a mesma situação, mas... Nesse episódio, nesse jogo específico, né? Me parece aí que a direita tirou o time de campo. Óbvio que nós vamos ter análises relacionadas a esse assunto aí durante a semana, por que aconteceu isso, mas... teve essa situação aí. E aí, obviamente, a esquerda dominou, né? A nossa presença na rua dominou o panorama. Em alguns lugares que eu acho que eles se manifestaram... Obviamente, todos os atos que foram realizados contra o golpe militar foi muito maior do que o da extrema-direita, né? Exatamente. Bom, vamos lá, então. Edson, é o seguinte. Nós pusemos aqui o nosso título do programa sobre... Ainda sobre a questão do... O problema da crise aí com o Covid e as paralisações dos campeonatos. A novidade, que não é tão novidade assim, mas que mostra, né? O esforço da Federação Paulista de futebol para retomar o campeonato paulista, né? É que eles estão discutindo fazer aquela bolha igual eles fizeram na NBA, sabe? Para ver se o Ministério Público aceita o retorno do campeonato, né? Primeiro eles jogaram, procuraram jogar os jogos para outros estados, né? Inclusive tivemos alguns jogos aí no Rio de Janeiro e tudo. E agora a tentativa é fazer essa bolha e jogar, colocar os jogos no mesmo dia, sempre no sábado à noite. Bom, começo por aí para você comentar. É. A situação no Brasil é muito crítica, né, Henrique? A gente analisou, a gente vem analisando aí que a pandemia está fora do controle total, né? Ontem, por pouco, acho que por pouco, não chegou a 4 mil mortos. Hoje, provavelmente, seguindo aí o desenvolvimento progressivo das mortes por coronavírus no Brasil, hoje eu acho que passa de 4 mil mortos. e os governos genocidas aí, tanto federal, estadual e municipal, eles não têm nenhuma política para conter isso aí, a não ser a repressão do povo. E como o futebol é um movimento esportivo, de recreativo, e eles estão fazendo uma política de repressão às atividades de pequenos comerciantes, de lojas, e até de toque de recolher na parte da tarde, ficaria sem lógica eles permitirem o futebol. Então, eles estão tentando um bem bolado aí para garantir os interesses, principalmente, dos que ganham muito dinheiro com o futebol, que são a rede globo, e os patrocinadores. Então, é um bem bolado aí, é aquele negócio, não podemos parar esse negócio que dá muita lucratividade. Eu acho que eles acho que eles não vão chegar a fazer o que foi feito na NBA, porque ali a estrutura, o esquema de basquete também é diferente, a quadra é menor, você tem toda uma estrutura menor para realizar um jogo de basquete do que um jogo de futebol. O futebol você tem que realizar num espaço até maior, então, eu acho que eles não, e também o gasto que foi feito na NBA, porque também a NBA é um negócio muito lucrativo para aqueles que organizam e controlam essa modalidade. Eu acho que para o futebol não é possível fazer o esquema de bolha, mas eles vão fazer um bem bolado para que a pressão é muito grande dos dirigentes dos clubes da Globo, que está perdendo muito dinheiro sem o futebol, sem aquela grade de futebol que eles controlam, então, eu acho que em breve vai voltar, não tem como esses governadores segurar, mas eles não vão suportar, eles vão permitir a volta do futebol, mesmo morrendo mais de 4 mil pessoas por dia. E eles estão mais preocupados, logicamente, com os lucros deles, mas vamos ver aqui só uma curiosidade como é que vai funcionar, como é que funcionaria essa tal dessa bolha se eles forem, então, por exemplo, os jogadores ficariam aí, os jogadores comissão técnica, cartola, médicos, etc, ficariam dentro da concentração, motel, ou centro de treinamento, né, ali, confinados, igual Big Brother, com testes regulares, quase todos os dias, e teriam com o ambiente rigorosamente controlado, essa que é a ideia deles. E aí, onde, por exemplo, haverá aí o mando de jogo, eles têm, os clubes mandantes têm que avisar a Federação Paulista como que está a situação nas UTIs da cidade, caso tenha que ter alguma emergência. Bom, é uma série de normas aqui que eles estão colocando para tentar você percebe que não é uma coisa da bolha da NB, né, porque da bolha da NB, eles criaram quase uma cidade, todos os times foram para lá, ninguém entrava e ninguém saía, sem fazer teste, etc. Aqui, a situação é muito diferenciada, né, aqui você tem times que é lá de Mirassol, com os times do litoral, num estado, aqui, no caso de São Paulo, se isso for uma regra geral, que também é impossível acontecer, porque o único estado que teria poder financeiro para fazer isso seria, imagine você fazendo isso no Nordeste, seria o estado de São Paulo. Então, você teria, vamos supor, se você fizesse um esquema desse, você teria que criar uma mini cidade aí, com vários campos de futebol, né, onde tivesse vários alojamentos, seria quase uma granja com mari, né, e a pessoa não poderia sair em hipótese nenhuma dali de dentro. O que eles querem fazer, na verdade, é como eles já entraram nessa bola dividida, os governadores estão tentando arrumar uma saída por causa da pressão dos grandes capitalistas, eles estão inventando esse negócio, ah, o cara vai ficar no hotel, vamos analisar, fazer teste, o tempo todo, ver a quantidade de UTIs, como que estão, o desenvolvimento da pandemia, etc. E aí, vai ficar por isso mesmo e vão continuar do mesmo jeito que estavam, porque, na verdade, eles já estavam fazendo o teste, eles já estavam com um rigor considerável em relação ao atleta, porque o atleta vale muito dinheiro, e vão jogar do mesmo jeito que estavam jogando. Exatamente. mas tem uma empresa que está gostando também desse esforço para voltar ao campeonato, é a Científica Rede Globo, que a gente já falou em outro programa aqui, que a Globo é a que mais faz demagogia, com o negócio do fique em casa, do isolamento social, faz propaganda do Dória, da vacina, etc. e tal. Mas você vê que na questão do campeonato paulista, a Globo está mais quietinha, né? Por quê? Justamente porque eles estão perdendo audiência para a Record e o SBT, que tem o direito de outros campeonatos, como, por exemplo, o Carioca. E eles estão... E a Bandeirantes também. A Bandeirantes, ela começou a usar o campeonato, os campeonatos europeus, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? Eles estão torcendo para que volte logo, ficam na miúda, né? Você vê que quando o Bolsonaro fala alguma daquelas besteiras dele, a Globo vem, a imprensa cai matando, a Globo fala do Bolsonaro, não sei o quê, mas no caso aqui da volta do futebol, a não ser um comentário ou outro, às vezes o Casagrande aparece e fala, é, acho que é uma irresponsabilidade voltar ao campeonato agora, porque sempre tem que ter alguém, né, para dar aquela balanceada, né? Mas você vê que a Globo não tem escândalo, não tem nada, a federação está analisando para ver o melhor jeito de voltar, etc e tal. E, logicamente, é o dinheiro aí que está por trás desse problema. Inclusive, tem uma notícia aqui do próprio UOL falando que a Globo gostou muito da ideia do Paulistão aos sábados, à noite, justamente porque serve aí para enfrentar a audiência das outras emissoras. Então, eu acho que nesse caso aqui não sei o que é. vamos entender, vamos trocar o que você falou aí. Na verdade, não é que ela gostou da ideia do Paulistão aos sábados. Na verdade, é ela que deu a ideia, né? Exato. Ela que dá a ideia e os caras só acatam. Se bobear, é ela que está dando a ideia da bolha, é ela que está dando a ideia de tudo, né? Vamos lá, gente, vamos resolver isso daqui porque nós estamos perdendo dinheiro, mas sem parecer que a gente está forçando a barra, porque nós somos científicos, né? Exatamente. É o capitalismo mostrando que ao mesmo tempo que ele faz demagogia com o povo, fala que o povo não pode aglomerar, os interesses capitalistas deles não podem parar, né? E o futebol é a demonstração disso. O futebol é muito, é um negócio muito lucrativo que alimenta esses monopólios de meios de comunicação, as grandes empresas de esporte. Para você ter uma ideia, eu não sei se você já parou para pensar, a quantidade, a gente é um programa esportivo, né? O Zona do Agrião é um programa esportivo, obviamente, com o objetivo de relacionar o futebol e o esporte em geral com a política. É um programa diferenciado. Mas a quantidade de programa esportivo que tem nos rádios e televisão é maior, eu acho, até, do que programas de noticiário. Se não for maior, está igual. É, mas eu acho que é maior, porque se você analisar, por exemplo, se você tem programas esportivos diários que ficam horas no ar, ao vivo, na hora do almoço, você tem, por exemplo, a Globo tem o Sport Espetacular de Domingo também que dura e tem um noticiário que dura bastante tempo. É o canal aberto. Isso só no canal aberto. No canal fechado você tem programas que é o 24 horas, Sport TV. Eu te vi. você tem três Sport TV, você tem SPN, Brasil Internacional, você tem agora TNT, Fox, realmente eles investem muito nisso daí porque eles sabem. E se você for assistir esses programas nesse período aqui, os caras não têm o que mais falar. Eles estão lá já discutindo o que estão, eles já estão se transformando naquela discussão besta, sabe, o que está acontecendo nos bastidores do time, quem que o cara, quem que está brigando é mais fofoca do que história de futebol. E aí eles entram também na seara da política, mas daquele ponto de vista golpista das imprensas, da imprensa capitalista e da imprensa golpista nacional. É. É o seguinte, o negócio é o seguinte. Pode falar. Acho que não sei se foi dado aí na semana passada, mas uma boa notícia é que o branco, né, saiu da... Ele não está mais entubado lá na questão do Covid, né? Ele está se recuperando, já está só, já está consciente, acordado, não está mais sobre o efeito daqueles remédios que dopam a pessoa. Então, é uma boa notícia para o mundo esportivo, que é o nosso tetracampeão brasileiro. Exatamente. Bom, Edson, aproveitando que você falou das várias... vários canais de esporte sem assunto, um assunto que eles gostam muito é puxar saco de europeu, futebol europeu. E daí eu tenho duas... uma notícia aqui para você comentar. A poderosa Alemanha, Alemanha, ontem, perdeu aí de 2x1 para mais poderosa ainda, Macedônia do Norte. Bom, eu queria que você falasse o que você acha disso, porque eu vou te falar que se fosse o Brasil perdendo da Macedônia do Norte, a gente não ia estar aguentando mais a encheção de saco. se fosse o Brasil perdendo da Macedônia do Norte, eles já teriam trocado o técnico Tite hoje, iam colocar um português, o Neymar ia ser escrachado pela imprensa nacional, e a gente ia... eles iam falar que ia estar na hora da gente imitar o futebol alemão. Exatamente. Ia tentar ficar mostrando por que o futebol brasileiro está tão decadente. É, o que eu tenho a dizer é o seguinte, isso daí vai mostrando as farsas, né? A gente teve que aguentar desde 2014 a historinha chata de que a Alemanha tinha criado um esquema organizacional, estrutural, empresarial para gerir a seleção, construíram polos na Alemanha, polos esportivos, onde eles descobriam novos talentos, e o técnico Joaquim, acho que é Joaquim o nome dele, né? Aquele técnico que no meio da Copa do Mundo ele tirou um catarro do nariz, acho que é esse, né? Acho que é esse mesmo. É, é esse daí. Ele seria um técnico exímino, estrategista e bababá, e ouvimos toda aquela conversa fiada, e agora estamos vendo que não é nada disso, né? É aqueles esquemas que eles montam para determinadas seleções ganharem em determinado momento, aí o esquema só vale para aquele momento, e aí depois você vê que o time não é nada daquilo, é só esquema, né? Exato. Então, acho que vai se comprovando a tese que a gente defende aqui, a gente também não fica na defensiva aí não de o pessoal falar o que falam. Alemanha é aquele futebol bruto, né? Enquanto não tinha essa campanha em favor do futebol alemão, era todos os jornalistas no mundo inteiro, nos anos 60, 70 e 80, falavam o futebol brasileiro é o futebol arte, e o futebol europeu, representado aí pela Alemanha, Itália, Inglaterra, era o futebol força. Era isso que era conhecido no mundo. A partir do Pelé, a partir do Garrincha e de outros jogadores que vieram, o Brasil foi reconhecido como futebol arte. Como um dos negócios no futebol, eles cresceram muito, e os apetites desses grandes capitalistas que controlam o futebol também, aí eles estão agora nessa campanha de tentar desmoralizar o futebol brasileiro para que o dinheiro do futebol não fique nos países como o Brasil, vá para a Europa. E aí tem que enaltecer esse futebol que é o futebol força, mas força não é força de quem junta a força com o futebol, é o futebol robozão, que a gente lidou também aqui, de futebol robozão. Então, mas o que está comprovado, está comprovando-se na prática a nossa tênis. Bom, e para não dizer que nós também estamos pegando no pé da Alemanha, a gente pode pegar no pé também do Cristiano Ronaldo, que eu não sei se você viu o gol que ele perdeu no jogo contra, também, com o perdão aqui do Sarro, mas também contra a poderosa seleção de Luxemburgo, que Portugal ganhou de 3x1 depois de perder da Sérvia e ganhou de 3x1 da seleção do Luxemburgo. Aí, Edson, tudo bem, perder gol faz parte, eu acho que acontece, embora o gol que ele perdeu seja meio... Oi? Eles empataram com a Sérvia. É, isso, exato, empataram com a Sérvia e agora ganharam de Luxemburgo, mas perder gol faz parte, normal, a gente sabe que isso é parte do futebol. Embora o gol que o Cristiano Ronaldo tenha perdido foi um gol, assim, o zagueirão deu um presente pra ele, ele ficou de cara a cara com o gol e perdeu o gol. E aí, eu vi publicações que eram assim, Cristiano Ronaldo já era ou é só uma má fase? Aí, eu falo a mesma coisa que eu falei no caso da derrota da Alemanha. e se fosse um jogador brasileiro? Seria assim, será que ele está numa fase, mas o cara é muito bom, ele perdeu esse gol, mas ele vai dar a volta por cima? Ou será que eles iam cair matando em cima do jogador? pra falar como ele é perna de pau, se fosse Neymar, por exemplo, ou outro? Ah, isso daí, a gente, na semana passada, né, a gente relembrou aqui os 100 anos que o Barbosa, o goleiro Barbosa faria, né, de vida, e a gente analisou, né, que a imprensa acabou com a vida do Barbosa, por causa de um gol, óbvio que estava em todo, em torno disso, estava o primeiro campeonato mundial do Brasil, mas por causa de um gol, que ele, que os caras deixaram o atacante do Uruguai invadir a área sozinho, e a queima-roupa ele tomou esse gol, na história aqui do futebol do Brasil, a gente tem vários casos de jogadores que foram queimados, né, pela imprensa, né, eles estavam querendo queimar o Fernandinho, né, Fernandinho que naquele jogo contra a Bélgica, a bola resvalou no ombro dele, ele nem foi gol da Bélgica, na verdade, nem foi o atacante da Bélgica que fez o gol, Fernandinho que na hora de cabecear no escanteio, a bola resvalou no ombro e deslocou o Alisson, nossa, acabaram com o jogador Fernandinho, falando que ele é um dos piores jogadores da seleção brasileira, sendo que o cara é craque, tá no Manchester City, não tem reserva pra ele, ele é titular absoluto, nós temos o caso do Cerezo, né, em 82, que por infelicidade ele foi virar uma bola, deu no pé do Paulo Rossi, Paulo Rossi entrou e fez o gol, também tentaram acabar com o Cerezo, o Cerezo se recuperou porque também na Itália ele era rei, jogava na Itália lá, os caras só faltava engraxar a chuteira dele, a gente pode listar aqui a quantidade de jogadores que a imprensa brasileira já destruiu, né, por causa de, agora a imprensa brasileira está tentando destruir o Daniel Alves, não sei se você está acompanhando, o Daniel Alves foi campeão mais, o jogador mais vitorioso na história do futebol, pra você ter uma ideia, o cara tem 40 títulos, não sei quantos títulos da Champions League, né, que eles tanto veneram, é, vários campeonatos, e ele agora, ele é o cara mais indesejado no São Paulo, mas por que que ele é o cara mais indesejado no São Paulo? Porque a imprensa está numa campanha feroz contra o Daniel Alves, dizendo que ele que manda no time, que ele é perninha, que ele é mentido, que ele é mascarado, que o São Paulo, é, ele que trouxe o Fernando Diniz, e aí o Fernando Diniz não ganhou o campeonato, e estavam ganhando sete pontos à frente do segundo, e ficou em quarto, e assim por diante, quer dizer que a gente conhece, a imprensa brasileira, ela é paga-pau desses europeus aí, eles não conseguem criticar, mesmo quando o cara faz esse tipo de jogada que perde um gol na cara, mas o brasileiro não precisa nem esperar, o cara já vão queimando os brasileiros, e por isso que os brasileiros odeiam a imprensa nacional, né, foi por isso que o Juninho pernambucano saiu da Globo, e foi criticar a imprensa, que ela é imparcial contra os jogadores brasileiros, aí não se deu bem lá com o redator do programa lá, e acabou tendo que se retirar da Globo. Exatamente, Edson. Bom, a gente está já com o nosso tempo esgotado, né, a gente vai ficando por aqui, Edson, a gente está de volta no domingo, dá um tchau aí para os nossos telespectadores. Até mais, até domingo. Domingo a gente está de volta, então, companheiros, eu queria agradecer todo mundo que nos assistiu, dá um boa noite geral aqui para o pessoal que está no chat, para o Jesus, que estava ontem com a gente, para o Arthur Freitas, para o Daniel Santana, é isso aí, companheiros que estão nos assistindo na zona do Agrião, e é isso, fique agora com o Tição, programa de preto, domingo a gente está de volta às 18 horas ao vivo, fiquem ligados na nossa programação, a gente está de volta falando mais de esportes no domingo que vem, e agora, Tição, programa de preto, com mais detalhes aí, tanto no Tição, quanto no resumo do dia, sobre os atos de ontem. Muito boa noite, muito obrigado pela audiência, e até mais. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.